Justificação é quando, por você crer em Jesus e no sacrifício dele, você é declarado justo. Então isso é uma coisa importante, você foi declarado justo, mas ainda você não é justo. Então você foi declarado, é como se saísse um documento, é justo, entendeu? Por quê? Porque ele pagou pelos seus pecados. Agora você entra num processo de se tornar justo, ok? É muito louca essa dinâmica do evangelho, porque o tempo todo você vai ver uma coisa acontecendo, que é um já é e ainda não, entendeu? Por exemplo, o reino de Deus está entre nós? Sim e ainda não. Porque sim, porque nós já podemos experimentar, mas em sua plenitude está por vir, entendeu? Eu sou justo? Sim e ainda não. Sou santo? Sim e ainda não. E pra mim é mais ou menos assim, um exemplo pra mim que explicaria melhor é o casamento. No dia em que eu estava lá na igreja com a Val, 6 de dezembro, estava eu e a Val lá na igreja. E estava diante do meu pai, o pastor, lá e ele falou, eu os declaro marido e mulher. Naquele momento, eu sou marido? Sim. Mas eu sei ser marido? Não, ainda não. Olha que louco, eu fui declarado marido. Eu tenho uma aliança que fala que eu sou marido, eu tenho um papel assinado que eu sou marido, mas você vai em casa e eu pareço um marido? Não. Você deve se tornar. Sim e ainda não, exato. Porque agora eu entro numa jornada. Só que eu só me torno se eu creio que eu já sou. Nossa, não, sério. Então, eu ainda não sou no meu estilo de vida, mas eu tenho que crer que eu sou. Ter a convicção. É, tenho papel, tenho tudo, eu sou, mas eu não sou. Eu vou me tornar. Essa é a dinâmica de justificação e santificação. Então, eu fui declarado justo, mas eu estou numa jornada de me tornar justo, que é a santificação. Só que eu só me santifico se eu creio que eu já sou santo. Você está entendendo? Entendi. Essa é a loucura. Perfeito. Não, gente, sério, estou amando. Que papo sensacional.